Abraão é de interromper o teu silêncio, ó Mãe, mas é só o grão Que eu encontro paz no vento da aflição Quer apagar as chãs da minha adoração O mundo é o céu, minha carne é o furadão Minha vida é o furadão, buscando direção Defensa em minha alma, minha calma tem restante E agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O medo está sobrando, mas é te adorando E vem sumar pra lá Acalma o meu coração Acalma o meu coração Talvez o este mundo te for levar a presença Acalma o meu coração Cantando o meu coração O quadro é o lugar Tem a limita antiga Thelic already cotas E a fé de me morrer Retor a silêncio Em meio ao meu silêncio Não eixo esse ar Me der na sua infância Sem poder respirar E a fé de me morrer Por não te adorar Espevo a luz de cheia Senhor, sem travesse Meu fé de me morrer Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é de adorando E vem se o marcar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Não eixo esse ar Se por enquanto exista Acalma o meu coração 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 Acalma o meu coração